Aí respondendo essa daqui de um amigo meu, que ele já fez essa pergunta aqui, fazer delivery sem documento. Gente, vocês sabem que eu não faço a linha hipócrita, ursinhos carinhosos, países da Disneylândia, de vez em quando eu finjo um pouco lá no YouTube, mas aqui eu gosto de ser mais verdadeiro que eu posso. Existe sim as pessoas que trabalham com conta fake, contas falsas. No passado, os aplicativos queriam tantos motoristas, sabe o que eles faziam? Deixavam qualquer número passar, eles não checavam qualquer número. Hoje a parada é um pouco diferente. Por exemplo, Uber, no passado, não checava os números. Por isso que muita gente entrou. Inclusive, na época eu entrei assim, só que aí depois eu fui, quando eu consegui os meus documentos, fui lá e atualizei. Tenho amigos que fizeram a mesma coisa e minha conta não caiu, graças a Deus, por causa disso. Mas muitas contas caíram por causa disso. Então, existe o mercado de contas fakes, falsas, dados de americanos, dados de terceiros. E é importante que você entenda que não é certo. Agora, se você vai fazer, o problema é seu. Como você vai sobreviver, só compete a você. Qual cidade... Nossa, cara, você está querendo um negócio doido, né? Eu já fiz um vídeo como encontrar apartamento para alugar aqui nos Estados Unidos. Apartamento e casa. Então, o que eu tento incentivar em vocês é vocês pesquisarem. Então, lá eu ensinei como que você encontra. Então, você troca a cidade e o estado e você tem os valores. Ponto. Então, aí a gente já tem a sua resposta, né? Agora, com relação aos lugares, muita gente vai para Massachusetts e muita gente vai para a Flórida. Aí, tem as cidades dentro desses estados. Então, aí você vai ter que fazer uma pesquisa mais profunda. Mas lá no YouTube tem um vídeo ensinando como encontra a cidade, os apartamentos e as casas. Porque eu não tenho os valores atualizados. Então, você vai ter que colocar a cidade e o estado e ver o valor atual. Beleza? Seguro de carros, né? Bom, eu utilizo a Gaico. Mas você não pode fazer delivery e driver com eles. Não conta para eles, tá? Bom, enfim. Aí, o que acontece? Você não pode fazer ride share com eles, tá? Mas não conta. Aí, eu uso a Gaico. Mas tem gente que usa Allstate. E tem gente que usa outras coisas também, beleza? Mas eu fiz esse seguro quando eu comprei meu Ford Fusion. Lá em 2017, gente. Então, eu só adiciono carros e retiro carros, beleza? E qual melhor? Bom, eu uso o Gaico. Mas não conta para eles que não pode fazer delivery nem driver, tá? Só estou buscando meu delivery ali. Olha, a maioria da galera faz. Eu vou te falar uma coisa que aconteceu uma vez. É dentro de um contexto diferente, mas acho que é a mesma coisa. Uma vez, meu ex-chefe da pintura foi parado porque o carro tinha adesivagens de empresa. Só que ele estava registrado em uma pessoa física. Tecnicamente, estava errado. Então, assim, se você está trabalhando com o carro, o seu carro pessoal... Eu já trabalhei entregando pizza com o meu carro pessoal em Cambridge, Massachusetts. Foi uma experiência bem interessante. Se ele não for comercial, não há necessidade de ser envelopado. Eu não sei como que é a regra. A polícia não fica enchendo o saco. Pelo menos aqui na Califórnia. Mas tem outros estados que a polícia é bem complicado. Sei lá. Eu vou ser sincero para você que eu acho que não. Porque se você olhar lá, é com base nas horas ativas. Horas ativas é o horário que você está efetivamente buscando, aceitando e entregando. Então, se você faz como part-time, eu vou ser sincero para você que vai ser bem difícil. Por isso que eu te falo, como full-time, para mim não é nada difícil. Tanto é que eu já bati as 50% das horas da Uber e já bati 100% das horas da DoorDash. Então, agora se você faz 3 horas só por dia, como que você vai fazer mais de 190 horas no mês? Tipo, a cada trimestre. É só você fazer a conta aí. 3 vezes, sei lá quantos dias você vai trabalhar. Eu acho meio difícil. Bom, esse daí é o seguinte. Aqui na Califórnia, e por enquanto só na Califórnia, tem a Proposição 22. Foi um dos incentivos que os motoristas têm para fazer essa atividade. Então, é como se fosse uma lei que, como a gente não é funcionário, a gente teria que receber o mínimo de hora garantida nessa atividade. Então, eles pagam 30 centavos a mais por milha rodada e pagam despesas com saúde. Tem até uns negócios de batida de carro, uns negócios meio estranhos. Enfim. E aí, o que acontece? O plano de saúde, você tem que mandar para eles e eles te pagam, dependendo da quantidade de horas que você trabalha, entre 1.200 dólares a 600 e poucos dólares, 638, alguma coisa assim. E todos os aplicativos pagam isso, mas com base nas horas ativas. Então, você tem que ter uma quantidade de horas ativa no aplicativo para você receber isso. Beleza? Pois é, cara. Esse é um fenômeno bem interessante. Alguns aplicativos, eles têm uma demanda maior em outras cidades. Por isso que, às vezes, a pessoa fala assim, mas aqui na minha cidade eu não ganho esse dinheiro que você ganha aí. É porque, às vezes, alguns... Desculpa, eu gosto de fazer essa gracinha. Tem alguns aplicativos que, às vezes, o Uber é melhor. Por exemplo, o meu amigo lá, o Orlando, ele está lá no Havaí. E ele está fazendo o Uber e ele fez o DoorDash um tempo. O DoorDash lá é muito ruim. Pelo menos é pior que o Uber. E o Uber lá estava muito bom. Não sei como está agora. Então, algumas cidades, um aplicativo é melhor. Por exemplo, o GrabHub. Aqui é bem ruim, mas tem lugares que o GrabHub é muito bom. Então, não existe uma regra. Cada cidade, as pessoas vêem de uma forma. Às vezes, tem promoções ali para o cliente pedir que não tem na outra cidade. Então, é isso. Você tem que pensar como cliente. Olha, a galera que eu sei que está lá, está bom, né? Então, o que vocês têm que analisar, né? Se é uma cidade onde tem bastante prédios comerciais. Por quê? Prédios comerciais, as pessoas vão pedir muito delivery. Porque aqui nos Estados Unidos é muito comum as pessoas pedirem delivery. A comida é mais, o valor da comida é mais baixo que o Brasil. Então, você tem que pensar mais ou menos assim, né? Então, as empresas, às vezes, vão fazer eventos. E aí, vai pedir delivery. Ou, às vezes, a pessoa, ou a escola, né? Sei lá, universidades. Ou são lugares frios. No frio, eu não sei aí como que fala essa questão biológica. Mas as pessoas comem mais, ficam mais dentro de casa, pedindo delivery. Fiquem em casa, não saiam na rua. Né? Comendo e você vai ganhar dinheiro. É isso. E aí E aí E aí E aí